Oi pessoal, sou Bethânia Lima, representando aqui o Ministério Saran da Terra Ferida. E eu quero dizer, já estamos aqui na Quinta da Boa Vista, no louvorzão da 93, e olha, vai ser muita bênção, viu? Deus tem algo tremendo para a sua vida. Um grande beijo e ó, não se esqueça que MK não para.